Olá meus amores, estou aqui de novo com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minhas lindas? Eu estou bem, graças a Deus. E agora vamos lá para mais uma resenha, porque eu me empolguei agora, né? Me empolguei porque, né, tem muito perfume, tem que falar deles pra vocês, tem que mostrar ele pra vocês, tem que exibir ele pra vocês, pra vocês saberem e poder comprar, né, avaliar se vocês gostam ou não, e aí vocês partem pra compra, porque nada mais justo e nada mais gratificante e gostoso do que ter uma pessoa, né, passando dicas pra gente, tirando dúvidas, né, e isso é bom demais, é bom ter, até mesmo porque quando eu fazia vídeos pra internet, que eu queria comprar alguma coisa assim, eu ia direto nas minhas amigas de YouTube, naquelas YouTubers que eu gostava, que eu confiava, eu via a resenha dela de algum produto e ia lá e comprava e me dava super bem, nunca tive o que reclamar das meninas. Então eu quero passar isso pra vocês, tá, eu quero que vocês vejam a minha resenha que gostam, que comprem o produto se quiser e se puder e que, né, se surpreendam, porque nada, nada melhor nessa vida do que ter você, do que, do que você ter pessoas que você gosta se surpreendendo ao seu lado e é isso que eu quero causar pra vocês, uma boa impressão e quero surpreender vocês a cada minuto, a cada dia, espero muito que vocês gostem, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. A resenha de hoje, toda de azul, toda de lilás, não sei qual a cor que tá saindo pra vocês aí agora no vídeo, né, porque essa iluminação é muito clara que de repente tá saindo azul, mas é todo em roxo, todo em lilás, tá, e o vidrinho aqui pra combinar, olha, a caixinha é essa aqui, a do azul, e eu estou combinando com ele hoje, né, que é o meu Sexy Woman Night da Paris Elysée, gente, resolvi trazer resenhas de perfumes mais em conta, de perfumes mais baratinhos agora nessa época de crise que o babá tá feio, então nada mais justo do que trazer resenhas boas de produtos bons com preços assim, ó, bem pequenininho e que sejam bons, né, que estejam qualidade. Então esse aqui é o Sexy Woman Night da Paris Elysée, a resenha de hoje aqui é desse gostosinho aqui, que é nada mais nada menos do que o contratipo fiel, eu digo e assino embaixo, do Hipnoso da Lancome, gente. Esse daqui é o Sexy Woman Night, é o contratipo igual ao Hipnoso. Ai, já vou adiantar pra vocês que ele pra mim na minha pele fica igual. A única diferença é que o Hipnoso da Lancome tem aquela nota de maracujá muito gostosa, que é a que sobressai no Hipnoso da Lancome. E esse daqui, o que sobressai nele é a nota de figo, então torna o quê? Torna mais azedinho, mais fresquinho assim do que o Hipnoso. O Hipnoso é aquela pegada mais, aquela pegada forte do maracujá, e esse aqui é com a pegada do figo, que é um pouquinho mais azedo. Eu acho que não é tão enjoativo, não é tão doce, não é aquela coisa tão doce, tão melada. Então eu acho que você vai gostar desse daqui, gente. Já tem gente falando por aí que ele é melhor na pele do que o Hipnoso da Lancome, que ele fica melhor, enfim, só testando pra ver e só usando pra ver. Na minha pele, ele se comportou perfeitamente e ficou gostoso demais, igualzinho ao Hipnoso da Lancome. Foi o que eu acabei de falar, menos doce do que o Hipnoso, porque a nota de figo se sobressai bastante. E na minha pele, o que saiu mais foi a nota de figo. Muito gostoso esse perfume aqui, gente. Muito bom. Ah, ele tem um cheirinho azedinho assim, por causa da nota de figo, muito gostoso. E eu indico demais o Sexy Woman Night, tá? Ele é um oriental madeirado assim, muito surpreendente, muito gostoso. As notas que predomina nele, a bergamota, a laranja, o figo e a baunilha. Por isso que eu tô na docinha. Ai, pena que câmera não tem esse poder ainda de vocês conseguirem sentir o cheiro em casa, gente. Muito bom, não tenho o que dizer, não tenho o que falar, é muito bom, gente. Esse aqui é muito delicioso, tá? Lembra demais, demais o Hipnoso da Lancome. Pra mim, na minha pele, ficou igualzinho, igualzinho. Outro dia entrou um leitor aqui no meu canal e falou, nossa, eu tenho até o poder de transformar a nota de champanhe. Porque eu tava fazendo resenha daquele La Petite, né? Flor de Amor. Que eu falei que não tinha nota de champanhe, né? E que o original dele tinha. E o rapaz falou, ah, você tem até o poder de trazer a nota de champanhe pra tua pele. Gente, fazer o quê, né? O perfume lembra demais. As notas são parecidíssimas com o original. Então, na minha pele ficou. Infelizmente, tem peles que não ficam, tem peles que não fixam, tem peles que não projetam, né? Mas na minha pele ficou a nota de champanhe. Eu consegui sentir o 2-1-2-Vip Rosé na minha pele, que é do perfume que eu tô falando aqui. Então, é a mesma coisa desse daqui. Eu consigo sentir o Hipnoso da Lancome nesse perfume aqui, gente. Pra mim, na minha pele, ficou igualzinho. Ele consegue ser melhor do que o original. Vocês vão por mim que vocês vão... Não vão se decepcionar. Lógico, é a fixação do Hipnoso da Lancome é um pouquinho mais, né? Avançada. Esse daqui é um pouquinho menos, mas tem um contratipo também, né? Mas nada que não chegue perto do original, não, gente. Então, olha que embalagem linda. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que é um doce delicioso. Exala super bem. Eu amei. Exala demais esse perfume aqui, gente. Altamente sedutor. Ele se sobressai demais na nota de figo. Depois vem chegando aquela baunilha, assim, cremosa. Aquela baunilha gostosa. Aquela baunilha aconchegante. Sem deixar de ser elegante, tá? Chega aquele cheiro doce e gostoso. Depois que o figo, assim... Que você coloca ele na pele, que o figo vai embora. O cheiro do figo vai embora, né? Vem chegando aquela baunilha muito gostosa. Mas aquela baunilha doce e gostosa. E que não deixa de ser elegante, gente. Muito bom. Eu super indico, super recomendo. Esse Sex Woman Night da Paris Elysée, tá? Você que ama o Hipnose da Lancome, só que o Hipnose sobressai a flor de maracujá. Esse daqui sobressai o figo, tá? Só deixando... Só deixando... Só relebrando pra você que tá em casa e quer comprar ele. Ele vai ficar um pouquinho mais azedinho do que o original. Mas é muito gostoso, gente. Muito bom. Muito envolvente. Muito cremoso. Nada enjoativo. É um perfume, assim, altamente gostoso e equilibrado nas notas, gente. Muito bom mesmo. Paris Elysée tá me surpreendendo a cada dia. Cada cheirada, cada perfume da Paris Elysée que eu encontro, eu me surpreendo com o cheiro. Eu me surpreendo com a fixação, com a projeção. Porque é uma linha de perfume muito bom, tá? Se vocês não querem gastar muito com os originais aí, vocês vão procurar. Ou no site da Paris Elysée, ou na Época Cosmético. Ou em lojinhas próximas à cidade de vocês, vocês que moram em Capitais. Aqui eu encontrei na Água de Cheiro. Aqui em Jacobina, eu encontrei na Água de Cheiro, no Calçadão. E eu acredito que aí na cidade de vocês, vocês encontram até por um preço menos em outras lojinhas, assim, de perfumaria de rua. Tá? Porque é muito bom os produtos da Paris Elysée. Eu super indigo aqui perfumes da Paris Elysée, gente. Porque pra mim não tem contrativo melhor do que eles, não. Essa linha toda, além dessas embalagens aqui, é CML, é um luxo, ó. A embalagem é um luxo. Os perfumes, assim, são iguais. Iguazinho. Lógico que tem uns que decepcionam, né? Que não chega a ser aquilo que você imaginava. Você compra achando que era e não era. Já senti os dois da Paris Elysée que me decepcionou. Mas desses aqui que eu comprei, eu fui selecionando os melhores, que é o Billy Woman, o Billion Sexy, o Woman Sexy, né? Que é o que lembra o Tion Tio Vip, Tion Tio Vip, acho que é isso. É o Vodka Miss que lembra o Tion Tio Vip. Esse daqui, que é o Sexy Woman Art que lembra o Hipnose da Ancome. E o que eu posso dizer pra vocês, gente? Perfeitos. São perfeitos. Essa linha da Paris Elysée são perfeitas. Eu surpreendi. E esse daqui, gente, é a perfeiçãozinha. Ele consegue ser melhor do que o original. Vai por mim. Vocês não vão se decepcionar. Com um cheirinho mais acedinho do que o original, tá? Não é tão doce. Mas ainda assim, ele consegue ser mais gostoso. Eu, particularmente, gostei mais desse daqui, tá? Então eu indico demais as coisas da Paris Elysée e indico esse Sexy Woman Art. Tenho certeza que você que tá em casa vai gostar. Aqui na minha cidade tá custando R$52,00 e pouquinho. Não vou saber o preço daí, por aí, como é que anda, né? Varia de estado pra estado, de cidade pra cidade. Então vocês dêem uma pesquisada aí, dêem uma olhada no site da Paris Elysée, que eu acredito que isso é até mais barato. E se joguem, meus amores, porque vocês vão sair com o cheiro dos originais e pagando muito menos. Tenho certeza. Nessa época de crise agora, não dá pra enfiar três vezes com essas Elysée no perfume. Então vamos se jogar no de 50, no de 40. E a gente vai ficar cheirosa, sexy, bonita. Fazendo o mesmo efeito de um original, tá? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É muito amor pra esse perfume aqui, gente. Não me arrependi de ter comprado. Então, Sexy Woman Night da Paris Elysée, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma resenha rapidinho, só pra deixar registrado aqui pra vocês, que são produtos ótimos da Paris Elysée. E indico demais e recomendo. Se você gostou dessa resenha e quer ver mais alguma outra resenha, quer ver mais algum outro tipo de assunto aqui no meu canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar em fazer, vou amar em responder, tá? Porque vocês aqui, ó, vocês é que mandam. E eu aqui sou uma simples serva, estou aqui pra servir a vocês. Tá? Com todo carinho, com toda dedicação, com toda paciência. Enfim, é vocês que me dão essa energia, é vocês que fazem com que eu sinta vontade de vir aqui gravar. É vocês que me incentivam a cada dia. Nesses comentários que vocês deixam tão carinhosos, gente, que às vezes eu me pego até chorando por receber tanto carinho de pessoas que eu não sei nem quem são, que eu nunca vi. E vem aqui embaixo nos comentários, assiste meus vídeos e comenta num carinho assim, tremendamente... Não tem nem o que dizer, tá? Então eu só tenho a agradecer demais, tá? Se você gostou dessa resenha, dá um like. Me ajuda na divulgação do canal. Eu tô toda trabalhando hoje, mas vai sair. Me ajuda na divulgação do canal. E não esquece de se inscrever aqui nessa barriga vermelha também aqui, ó. Tá aqui embaixo, se inscrevam. Faz uma continha rapidinha no YouTube, se inscreve. E aí você vai receber sempre que eu postar algum vídeo aqui, você não vai perder de vista. Vai estar sempre por dentro dos assuntos que eu abordar aqui no canal. Ok? Um super beijo! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!